De novo não, tá parecendo um disco arranhado Na sua boca já ficou travada Eu vou mudar, vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cardápio, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no retimulento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no retimulento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Oh bebê Isso é Mariana A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cardápio, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou 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 A gente transa, mas não faz amor A cama treme no retimulento A cama treme no retimulento Paz ouro Paz ouro Paz ouro Aqui tem sentimento, bebê Se é Maria, tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Se ela 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 não se garante A vozinha se garante A vozinha da sofrência Mariana 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 Bebê, me faz um favor, vai Faz um bariquinho Oh, isso é Mariana A vozinha da sofrência Mariana Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair e ler Mas se quer tentar Tenta mas já vai saber Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Quem já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela Faz um paz e que Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um paz e que Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se quer um conselho Faz a que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair e ler Mas se quer tentar Tenta mais já vai saber Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar E já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela Faz um paz e que Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um paz e que Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um paz e que Isso é Mariana Coração Coração Isso é Mariana Coração Senti algo diferente Quando tive na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi a dor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Nem lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Um bozinho do cabelo cacheado Da cor do pecado E que me faz tão bem Me deu um beijo E eu fiquei arrepiada Agora Deus me livre E eu não fico sem Um bozinho do cabelo cacheado Da cor do pecado E que me faz tão bem Me deu um beijo E eu fiquei arrepiada Agora Deus me livre E eu não fico sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Oh, bebê É a vozinha Chora, coração Chora, coração Nem lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Um bozinho do cabelo cacheado Da cor do pecado E que me faz tão bem Me deu um beijo E eu fiquei arrepiada Agora Deus me livre E eu não fico sem Um bozinho do cabelo cacheado Da cor do pecado E que me faz tão bem Me deu um beijo E eu fiquei arrepiada Agora Deus me livre E eu não fico sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor 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 Oh, vozinha sem coração Essa daqui é boa demais, é bem Não vista essa roupa, por favor Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou Oh, e fica nessa cama pro resto da vida Não diz que acabou, porque só de pensar já dói Eu sozinha nesse quarto sem você, só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui, pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar engampar em outra boca e não volta mais Fica aqui, pelo amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu Eu vou chorar demais, eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica, vai Fica aqui, pelo amor de Deus não 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 vai Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu Eu vou chorar demais, eu vou perder demais Eu vou pena demais Fica, vai Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina nessa sina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Minha foto faz boca a boca Renova minha rima Vem diga Porque hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os olaportes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou ronfato ou hipótese Sou rei cigano ou nomad Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Olha que boidinha gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outros sim Tá fodido, vamos fazer amor Cantar o cercanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Paparapapa Ô bebê! Se a vozinha Paparapapa Machu Semariana! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto